Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? No conteúdo de hoje nós vamos apresentar para vocês, vamos compartilhar um pouco do nosso conhecimento com você que está iniciando a marcenaria, para você que é robista e para você que é amante dessa arte maravilhosa. Nós fomos solicitados pelo mesmo cliente que nos solicitou há tempos atrás para nós fazermos uma estante para livros. Então ele nos procurou novamente para desta vez a gente fazer um birô para o seu escritório. O nosso amigo aqui, Júlio Andias, vai passar a medida desse birô e vocês acompanhem os detalhes dessa medida e algumas outras coisas que vai ser usado nessa peça. Pô gente, o birô vai ter 1,40m de largura, vai ter 50cm de profundidade e 84cm de altura. vão ter 4 gavetas, nós vamos usar as corrediças telescópicas, vai ter um gabinete móvel para colocar CPU e o nobreito. Os puxadores serão de madeiras e com essas corrediças, rodanas, corrediças não, rodanas ou rotiços com travas para facilitar o movimento do birô, se caso necessário. Vamos estar mostrando o passo a passo desse trabalho, não vamos mostrar o vídeo na sua velocidade normal, vamos acelerar um pouco para que esse vídeo não fique tão longo, ok? É isso aí e som na caixa. Bom gente, como vocês acabaram de acompanhar na serra circular fizemos esse rebaixe, que é justamente o rebaixe para o encaixe da alma, que é uma boa alma, é uma alma que não assusta ninguém, na realidade é um reforço de madeira que vai ser passado cola de todos os lados, passado cola também nas travas. Ela vai ser colocada aqui, na cavidade que foi feita e logo após isso nós vamos usar aqui um grampo para prensar essas travas junto com a alma. E é isso aí, continue assistindo o vídeo. 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 Bom pessoal, passado aqui as 48 horas, a gente deixou um pouco mais, devido a que aqui em Recife está um pouco chovendo, então o tempo é muito úmido, então temos a preferência a 48 horas, e na verdade passou um pouco mais, para poder a cola secar com mais tempo, ok? É isso aí, agora a gente vai para o esquadrejamento de todas essas travas. E aí, agora a gente vai para o esquadrejamento de todas as travas. E aí, agora a gente vai para o esquadrejamento de todas as travas. E aí, agora a gente vai para o esquadrejamento de todas as travas. E aí, agora a gente vai para o esquadrejamento de todas as travas. E aí, agora a gente vai para o esquadrejamento de todas as travas. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Então eu vou estar finalizando esse vídeo Mostrando para vocês Em detalhes Esse móvel Esse móvel que a gente fez E aí E aí E aí